Esse ano o que se comenta por aí com todo mundo que a gente encontra é realmente o rigor e o critério super alto que o festival, o júri, colocou em todas as categorias. A gente tem visto uma quantidade reduzida de prêmios, às vezes talvez uma expectativa do Brasil fosse trazer mais ouros comparados com anos anteriores, mas enfim, eu numa experiência, na minha experiência de consumidor aqui do festival, esse ano está sendo incrível porque é o primeiro ano da Tribal participando do festival, trazendo seus clientes, trazendo as suas marcas para atuar aqui de uma maneira relevante. Então nesse primeiro ano, num projeto que nós começamos lá em 2018, para que isso acontecesse aqui, nosso primeiro ano está sendo coroado com um leão, que é um leão bastante importante e significativo, porque ele está muito alinhado com a visão e o posicionamento que a gente tem para a agência. O nosso leão foi um leão de bronze em Creative Data e ele representa muito do que a agência faz e do que ela acredita que para onde a gente tem que levar cada vez mais o trabalho da agência com as nossas marcas. Foi um trabalho que a gente desenvolveu para uma das maiores empresas de mobilidade urbana que tem no Brasil, que é a e-moving. A e-moving é uma startup, mas uma startup que recebe rodadas de investimento, é uma startup que tem um modelo de negócio muito bacana que é sobre aluguel de bikes e um modelo de assinatura de bikes, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. E aí nós levamos um projeto para eles, que era um projeto muito, que tem um contexto muito importante, levando em conta a cidade onde a gente está, que é a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem uma quantidade de de subidas e ladeiras muito fora do normal, quase que de 30 a 40% de qualquer trajeto que você faz, você encara subidas e descidas em São Paulo. E a gente criou uma uma plataforminha, que é o descontonasubida.com.br e através de dados de altimetria da cidade, você entra na plataforma e coloca o seu CEP de onde você mora e coloca o CEP do seu trabalho, ele cria layers e níveis de descontos baseados na altimetria da cidade e vai dando descontos para você poder comprar a bicicleta elétrica, que a bicicleta elétrica é muito cara em São Paulo. Então, ela sim é uma solução de mobilidade super importante para a cidade, numa cidade que tem um nível de elevação muito grande, só que as bicicletas elétricas custam muito caro. Então, o desconto nasubida.com.br, ele trabalha nesse sentido, criatividade e dados, fazendo algo realmente relevante para quem quer uma solução de mobilidade nova na cidade e largar o carro em casa e começar a se locomover, casa-trabalho com uma bicicleta. Quando eu acabei de chegar na agência, a gente teve um papo, você me fez essa mesma pergunta e eu vejo a agência passando por uma fase de crescimento, crescimento com clientes novos, crescimento interno dentro dos nossos próprios clientes. E a Tribal tem hoje partido e direcionado muito para um trabalho que é um trabalho de conteúdo, um trabalho que envolve tecnologia junto com as ideias, é um trabalho que ele está cada vez mais destradicional, se a gente pode chamar assim. Eu vejo isso com muitos bons olhos, como eu falei, o nosso leão é meio que uma consequência de um trabalho diário que a gente vem construindo, o leão na nossa categoria, que a gente vem construindo para os nossos clientes. Ao mesmo tempo em que a gente pega esse leão de Creative Data, lá em São Paulo, nós estamos num processo de montar uma estrutura de Market Science super importante para trabalhar para os nossos clientes. Então, eu vejo que ao longo desse ano, aqui está sendo coroado através de um case, um trabalho que está sendo feito estruturalmente na agência e de mindset muito importante para os nossos clientes e para a gente colocar em prática no dia a dia.